E fala galera do YouTube, seja bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Jurassic Kingdom Então, simbora pro vídeo Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar, tá carregando Carregou, maravilha Bora ver a bet aqui Bora betzinho de 3 vídeos, se o jogo for pagando a gente pode subir, né E aproveita turma, se inscreve aí no canal, deixa o likezão E ativa o sininho, que aqui sai vídeo todos os dias pra você não perder Tem que ativar o sininho, beleza Bora lá ver se esse slot Jurassic Kingdom paga pra nós hoje Alguém já forrou nele? Comenta aqui embaixo que eu quero saber Esse é o slotzinho que interessante, interessante Ele conecta bem Bora ver se a gente consegue, opa, será que vem um bônus? Bora, 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 bora Só mais um jogo Ah, sacanagem Agora vem dois Muito legal, hein Bora lá, Jurassic Kingdom O slot dos dinossauros Já tinha, boa Dois Scatter Fazio, vai virar Wild aqui, boa Nossa turma, se tivesse um 10 aqui Eu ia conectar Mas pagou 14 bilhinha, tá ótimo Qualquer coisa turma, a gente pode trocar de slots também Se tiver pagando, a gente vai vendo aí, hein Mas tomara que pague Bora forrar hoje Segue conectando Tamo em 5x, hein Ah, que pena que parou Mas deu 18 bilhinhas Virou Wild, boa Nossa, tinha um aqui Ih, não conectou Casinho, boa Virou Wild São legal, hein 40 pila Boa Só falta vir um bônus pra nós, jogo Jotinha Jotinha 13 pila 13 pila Filidizão Vários, inclusive 22 pilo, tá? Até que tá se pagando Se não tá se pagando Tá ruim não, hein Tá ruim Daqui a pouco a gente pega uma forra aqui Opa, aqui já tem 3, hein Turma Só mais um a gente pega o bônus Bora, bora, bora Só mais um jogo Ainda dá pra cair, turma Ainda dá pra cair, hein Bora Só mais um Bora lá, Dino Bora lá, Dino 3 e 20 Olha o scatter aí Tá meio difícil de bônus Tá meio difícil Muito legal 7 pila 3 3 Querendo, tá querendo Lançar o bônus pra nós, hein Turma, bora ver a Betzinha De 3,60 Vai dizer De 3,60 Será que como é que tá? Olha o scatter 3 no finalzinho Deu uma parada de conectar, hein Deu uma parada Bora lá, exótico Olha aí Só porque eu mudei a Betzinha Conexão Voltou, hein Voltou a conectar, hein Dezinho Boa Vai virar Wild aqui Top Top, top, top 3 scatter Toma 3 E deu 49 pila Quase que a gente pega esse bônus Quase 9 pila Jotinha Ah Se vem no Jota Bora, jogo Lançar o bônus Qual foi? Muito legal, hein Olha aí Dá pra cair 2 Cai 2 Do nada 20 pila Vem um bicho desse aqui Ah Olha o scatter Tá difícil pegar o bônus hoje, hein Tá difícil Tá difícil Quem tem jogado esse slot ultimamente Tá difícil assim mesmo Boa Virar Wild aqui Mais um aqui Conecta Ah Dá pra ter conectado mais Dá pra ter conectado mais Quero bônus Quero bônus Cazinho Vem o K Aqui K, K Ah Se veio a letra K Aqui Eu ia conectar isso tudo E ainda Ia virar o Wild Vem Vem Só mais um Só mais um Bora, 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 bora Só mais um Ah Que isso Não tem 4 scatters Esse jogo não Quezinho Nada Nada Conexão legal Esse dinossauro aí Esse dinossauro aí Paga bem 5x 5x, hein Ah, parou 29 pila Bora, dino Tá esperando eu comprar o bônus Eu não vou comprar bônus Não Pode lançar aí Conexão legal Conexão legal Muito legal É, turma Bora ver no turbo 2 3x 3x, turma Ia ameaçar mais uma vez E não ia vir Ia ameaçar mais uma vez E não ia vir Esse lote hoje Tá complicado Tá complicado Caraca Tá difícil, turma Tá bem difícil Demos vários giros aqui E só ameaça o bônus 10zinho Virou o wild 13 pila Cai 2, scatrio Duvido Ah Wildzão aqui Conecta Boa Conectou bonito Conectou bonito Grande ganho Quanto? 86 pila Boa Finalmente Tá começando Tá começando A me animar Bora lá Bora lá Olha a quantidade De wild Como é que tá mais Boa É isso Que nós precisa Grande ganho De novo Quanto? 115 pila É Tua Betzinha De 4 pila Aqui Fez a diferença Começou a querer pagar Começou a querer pagar Inclusive Tem uma plataforma Que eu tô jogando Tá Comentário Que sabe Pra quem quiser Chegar junto É a primeira Do botão verde Conectou legal Hein E entre lá Também na minha Comunidade do Telegram Lá eu só tenho Um método Pra você fazer Uma recarga Gratuita Na plataforma Na plataforma Que eu jogo Beleza Não tem que bater Rollover Não tem que fazer Nada Só fazer o método Beleza Eu gravei um videozinho Lá Ensinei a galera A galera Já tá fazendo E tá dando Bem certo É só correr lá Entrar Que tá lá o método E o vídeo Ensinando pra vocês Uma banquinha Grátis Não é sorteio Não é nada É pra todos Que fizerem O método Aproveitem Enquanto ainda funciona No momento Que eu tô gravando Esse vídeo Ainda funciona Não sei quando Você está vendo Mas Ainda tá funcionando Aproveitem Corram lá E façam E segue conectando Aqui hein Vem se Boa Se cabeça De sei lá O que Isso paga muito Grande ganho De novo 108 pila É isso Slot É isso Que nós precisamos Só falta o bônus Só falta o bônus Daquele Solta o bônus Pra nós Vários Grande ganho Ele deu Vários Grande ganho Ele deu Casinho Sai conectando Sai conectando Sai conectando Jotinha Boa Wildzão Aqui vai conectar Esse cabeça Cumprida Ali 33 pila Começou 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 Parece Parece um Urubu Lança o bônus Pra nós Lança o bônus Eita Que conector bonito 48 pila Nenhuma conexão É Agora sim Me animou Esses lotes Bora lá Continua Continua Então lança o bônus Dezinho Pra nós Conectou Aqui O Zé Corubu Dezinho Dezinho Ah Duvido Que aí Dois Caiu Só falta Mais um Só mais um Só mais um Jogou Lança Lança Ainda dá Pra cair Ainda dá Pra cair Pode vir Pode vir Jogo Lança Ainda tem Tempo Bora 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 Ah Caiu Vários Wild Nem Conectou Trolou 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 Que isso Tá difícil Pegar o bônus Começou a conectar O que já é ótimo Pagou bastante Vários Grandes Ganhos Pra gente Pena que não Vê o bônus Pena que não Vê o bônus Mas Esses lotes É sim Importante A gente Sair de lucro Tamo no lucro Tá bom Demais 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 Bora Bora lá Jogo Nosso bônus Caramba Que conexão Limpou a tela Pena que era letra Tá Tá pagando bem Jurassic Kingdom 6 e 40 Cai dois Agora Cai dois 10 Conectou Virou Wild Segue conectando Boa 6 e 20 Bora Dar um girinho Aqui 3 e 20 E é isso Turma Conseguimos Aqui jogar Jurassic Kingdom Pegamos Vários Grandes Ganhos Infelizmente Não veio Bônus Mas é isso Acontece O importante É sair no lucro Não esquece De deixar seu like Nesse vídeo Se inscrever No canal E ativar O sininho E deixe um comentário O que vocês acham Desses lotes E é isso Turma Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo